Boa tarde, Alan Stewart Königsberg completou 80 anos na última terça-feira, 1º de dezembro. Mas afinal, quem é Alan Königsberg? Este é o nome do ator, diretor, roteirista e músico Woody Allen, um dos cineastas mais cultuados e imitados da atualidade. Nascido numa família judaica de Nova York, Alan começou muito cedo a escrever esquetes de humor para TV e peças curtas. Aos 15 anos virou Woody Allen. Pois bem, é muito complexo resumir a vida e a obra de Woody Allen. Contudo, o que se pode dizer é que o cineasta é um dos mais premiados diretores, autores do mundo, se não for o mais. Allen foi indicado 23 vezes e ganhou 4 Oscars, 3 de melhor roteiro original e 1 de melhor diretor. Ele tem mais indicações ao Oscar de roteiro do que qualquer outro roteirista. São 16 indicações. Além de Oscars, Allen ganhou também 9 BAFTA e Globos de Ouro e em 2002 ganhou a Palma de Ouro pelo conjunto de sua obra. Além de Cannes, recebeu prêmios honorários em Berlim e Veneza. Vários de seus filmes podem ser chamados de obras-primas. Alguns mais conhecidos de seus mais de 40 filmes são Noivo Neurótico, Noivo Nervosa, de 1977, Manhattan, de 1979, A Rosa Púrpura do Cairo, de 1985, Hannah e Suas Irmãs, de 1986, Tiros na Broadway, de 1994, Match Point, de 2005, Vicky Cristina, Barcelona, 2008, Meia Noite em Paris, 2011, Blue Jasmine, 2003. O crítico de cinema, Roger Ebert, descreveu Allen como um tesouro do cinema. Cinéfilo de carteirinha, Wood nutriu-se da admiração por Ingmar Bergman, Fellini, Antonioni e também dos clássicos literários, especialmente os grandes russos, Dostoyevsky e Tostoi, para fazer seus filmes. Crítico da América, Wood também sabe ser autocrítico. As pessoas sempre se enganam em duas coisas sobre mim. Pensam que sou intelectual porque uso óculos e que sou um artista porque meus filmes perdem dinheiro. Essas só podiam ser palavras de Wood Allen. Bem, e hoje já me alonguei bastante, mas não podia deixar de comentar sobre os 80 anos deste gênio do cinema. E agora então, vamos conferir as imagens de que horas ela volta. Confiram. Val está cansada de viver na pobreza no Nordeste e decide se mudar para São Paulo em busca de uma vida melhor. Mas para isso acontecer, não dá para levar sua filha Jéssica, que passa então a ser criada pela avó. Em São Paulo, Val se estabiliza como empregada de uma mansão e babá de Fabinho. Treze anos se passam e Jéssica vai a São Paulo prestar vestibular e reencontrar a mãe. Mas isso não acontece de forma pacífica. Gabá, Jéssica, minha filha, está querendo vir para São Paulo para ficar comigo. Tem quanto tempo que você se não se vê? Há mais de dez anos. É claro que pode. Imagina, meu amor, você puxa, você praticamente está família, né? Val? Estão doidos para lhe conhecer. Estão me levando para casa dos seus patrões? Eu moro no serviço. E acalma, e acalma. Estão me levando para casa dos outros. A gente gosta muito da sua mãe. Sua mãe é muito importante nessa casa, então você também... Ah, onde eu vou ficar então? Onde eu perdi o juízo? Você quer ficar aqui? Pelo amor de Deus, pelo amor de Deus, pelo amor de Deus. Onde é que já se viu filha de empregada sentar na mesa dos patrões? Eles não são meus patrões, não. Eu nunca nadou aqui, não. Eu vou nadar na piscina da casa dos outros? Você onde é que tu aprendeu essas coisas? Fica falando, ah, não pode isso, não pode aquilo. Isso aí ninguém precisa explicar, não. A pessoa já nasce sabendo o que pode e o que não pode. Não voltasse por quê? Eu vou lhe dizer uma coisa, um dia me livre, mas um dia tu vai entender direitinho tua mãe. Bem, e agora vamos conferir as imagens de uma aventura Homem-Formiga. Confiram as imagens. Na direção, Peyton Reed. No elenco, Paul Rudd, Michael Douglas e Evangeline Lilly. Armado com a incrível habilidade de se diminuir em escala, mas aumentar sua força, o vigarista Scott Lang deve aceitar seu herói interior e ajudar seu mentor, Dr. Hank, a proteger o seu segredo por trás do seu espetacular traje de homem-formiga de uma nova geração de crescentes ameaças. Contra vários obstáculos, Hank e Lang devem planejar e executar um golpe que salvará o mundo. Onde está a chance... ...to earn that look in your daughter's eyes. To become the hero... ...that she already thinks you are. It's not about saving our world. It's about saving theirs. Scott, I need you to be the Ant-Man. Huh. One question. Is it too late to change the name? Bem, as dicas eram essas. Um excelente final de semana a todos e até a próxima sexta-feira. E aí, ... ...